Análise e apresentação dos resultados. Agora, você vai apresentar o resultado, eu vou te ensinar a fazer uma análise bidimensional aqui, ó. Você precisa fazer o protocolo de inclusão? Preciso. De o protocolo de inclusão, preciso incluir desde o início o meu processo de como eu comecei a busca dessas pesquisas, de quais eu selecionei, quais eu não selecionei, as que são úteis para mim, dentro do meu tema, e das que eu escolhi, eu tenho que falar um pouco sobre elas. O porquê que meu tema é delimitado, porquê que o meu tema tem importância, tem muito tema sobre esse ou não. Eu entendi o que você falou. Então, lá no monográfico, você vai trocar, você já chegou a passar pela proposta de pesquisa? Já. E ali que eu estou me embananando, porque eu não sei qual proposta que eu pego. Não, você pode ficar com qualquer uma, tá? Não existe uma resposta certa, gente. Isso aqui é complicado de explicar. Não existe. O monográfico vai pegar o que você escreveu e vai combinar de forma correta. Isso é o importante. É o que vai fazer você passar, tá? Então, escolhe qualquer uma e vai avançando. Por quê? Lá na frente, você vai escrever. Aí você vai escolher os caminhos, você vai escrever tudo que eu falei aqui agora, tá? O que eu posso dizer para você? Não tem a metodologia? Provavelmente, o monográfico te sugeriu um modelo de metodologia e você pode trocar o seu modelo de metodologia pelo modelo de metodologia de revisão sistemática. Como você vai ter o protocolo de inclusão, os outros modelos do monográfico que tratam de metodologia não pedem o protocolo de inclusão. Só nesse. Deixa eu te mostrar aqui. É a única adaptação que você vai precisar fazer, tá? Tá vendo a metodologia aqui, embaixo? Você consegue ver? Sim, consigo ver. Então, vai ter um bloco. Ele está com a metodologia completa aqui, certo? Porém... É porque eu tenho que fazer, eu tenho que colocar, descrever os meus descritores, né? Que eu usei os descritores para encontrar esse tema. Tudo bem. Esse passo a passo que você quer sempre está aqui dentro do assistente de blocos. Está vendo aqui esse botãozinho laranja? É. Eu vou entrar aqui para você ver dessa metodologia. Eu vou clicar aqui, ó. Aí ele fala, ó. Você vai conceituar a pesquisa, você vai falar da natureza, você vai falar da classificação e assim vai. Falar do comitê de ética, vai falar da coleta. E aqui tudo ele tem exemplos. Porém, você pode perceber aqui que não tem o que você precisa. Por quê? Porque o monográfico não sabe que você vai fazer uma revisão sistemática. Então, você vai... Uma revisão narrativa sistemática sua, né? Aí, você vai clicar aqui, ó. Em novo capítulo, está vendo? Aqui em cima. Verde. Aí você vai escolher aqui metodologia. E aqui, você vai escolher essa metodologia aqui, ó. Deixa eu pegar um trabalho meu aqui, qualquer, que eu tenho aqui. De teste, só para te mostrar. Eu vou clicar aqui. Vou vir aqui na parte. Clicar no botãozinho verde. Vou... Aqui em tipo, eu vou escolher metodologia. E aqui eu vou escolher metodologia de revisão. Aí, eu vou vir aqui e botar aqui metodologia também. Mas eu vou botar só revisão aqui na frente, só para a gente distinguir lá, tá? Ó, só botei para a gente distinguir um do outro aqui, tá? Aí, você vai clicar em assistente de blocos. Aí, aqui, ó. Ele vai ter o critério de inclusão e exclusão. Aqui, ó. Você cria isso aqui, não é? Estratégico. Isso aí. Critério de exclusão e inclusão. Ele vai te dar uns exemplos para você fazer. Um leitura complementar aqui, que eu explico como você vai achar o livro, os negócios, tá? Esse modelo de gráfico também é possível fazer pelo monográfico? Não, né? Só importar. Isso aqui? Esse negócio aqui? Isso. Isso daqui é um diagrama de metodologia que você pode usar, tá? É um diagrama de fluxo. Geralmente, é pedido em revisão sistemática. No seu, não vai ser necessário. É, mas é porque eu tenho que fazer a revisão. Eu tenho a sistemática também. É? Sim. A sistemática, aí, o que que acontece? Aqui, você vai... É, você tem que fazer isso de forma externa, né? O monográfico não tem uma ferramenta. Isso aqui, você vai jogar no Word e você vai fazendo isso aqui. Eu tenho uma aula lá que eu ensino fazer esses negocinhos aqui no Word. Tá? Com o Smart Action, sei lá, o nome desse negócio. Tá? Agora, se você vai fazer a revisão sistemática, você ainda tem mais uma etapa aqui. Que é isso aqui, ó. Tá vendo essa análise dos resultados? Sim. Você vai ter que tirar isso do seu. E você vai colocar, vai clicar aqui em cadastrar capítulo. Você vai vir aqui em resultado. Tá vendo aqui? Resultado, sim. Pesquisa. Isso. Você vai clicar aqui. Ó, pode ficar tranquilo que tem procedimento pra isso. Você pode ver as minhas, elas vão te mandar um artigo com uma sequênciazinha, tá? Ah, então tá. E essa aula é gravada também. De repente, você pode voltar aqui, olha. Você vai vir aqui e colocar aqui, ó. Revisão de literatura sistemática. Uhum. Esse eu vou botar aqui. Resultados e discussão. Eu vou botar sistemática aqui só pra distinguir lá, tá? Tá bom. Porque vai aparecer dois, né? Ó, apareceu dois aqui, né? Porque eu deixei o antigo, não apaguei. Aí você vem aqui no assistente de blocos. E ele tem aqui, ó. Tema e delimitação. Pra você fazer o fichamento. Você tá fazendo o fichamento, né? Você tá fazendo o fichamento dos livros. Ele vai falar pra você como você vai fazer o fichamento do tema aqui. Como você vai escrever aqui, ó. O que você vai escrever? O exemplo tá aqui, ó. Como você tem que fazer as primeiras frases, segunda, terceira, tá bom? Aí, formulação do problema. Aí aqui você tem que apresentar o seu problema. Localização dos estudos. Aí aqui você vai falar o exemplo, ó. A busca incluiu, pesquisa com base eletrônica, no manual. Não sei o quê, não sei o quê. Os exemplos aqui você vai seguindo, vai fazendo aqui embaixo. Avaliação crítica. Você vai ter que fazer. Aí, ó, aqui, ó. Diga por que você escolheu essas fontes. Aponte outras que você não selecionou. Diga por quê. Tente dizer que as fontes foram escolhidas de acordo com sua delimitação. Não é isso que pediram? É isso. Isso aí. Depois da delimitação do meu tema. Isso. Vai chegar o momento. Tá vendo o monográfico? Ele não vai... Vai chegar o ponto que você vai precisar daquilo. Pode ficar tranquilo. Uhum. Tente os estudos são abrangentes demais para o que você precisa. Mencione quantos estudos terá como base. Quais assuntos são essas fontes relacionadas ao seu tema da delimitação. Faça dois parágrafos. Aí, ó, a explicação é maior do que o que você tem que fazer, tá vendo? É só isso aqui que você tem que fazer. É. Entendeu? Então, nesse bloco, você só tem que fazer isso. Ao final, foram 434 combinações entre os descritores. Não é isso? Isso. Para obtenção máxima das referências possíveis. Os títulos, os resumos de todos os artigos identificados na busca eletrônica foram revisados. Quando possível, os estudos que parecerem preencher os critérios de inclusão foram obtidos integralmente, etc e tal, né? O resumos de dados, eu vou tentar explicar para vocês aqui depois, de um jeito melhor. Diga qual foi o critério na hora de escolher a fonte. Autoridade do autor, base onde você... Como é uma narrativa, se bem que essa aqui você pode usar principalmente para a sistemática, né? Você tem que falar da importância, da relevância do autor, né? Você não pode... Você tem que ter contraponto com o autor. O método do autor é semelhante ao seu? De que forma essa fonte vai contribuir? E tal. Eu tenho um monte de perguntinha aqui e vai te fazendo sua cabeça fervilhar. Aí você pode usar o exemplo e seguir. Análise e apresentação dos resultados. Agora, você vai apresentar o resultado. Eu vou te ensinar a fazer uma análise bidimensional aqui, ó. No vídeo. Você já... Tá? Ó. Para você fazer gráfico ou texto descritivo. Tá? Fincando aqui, ó. Tá. Tem um outro... Esse aqui é melhor para o texto descritivo. Ó lá, estou... Ó uma variável. E aqui tem várias facetas. Aqui eu ensino você a fazer a tabelinha, pegar o texto, agrupar ele pelas suas variáveis. Tá vendo? Ó. Deixa eu aumentar aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Causa. Causa e efeito. Mas não é necessariamente causa e efeito. Geralmente é só uma correlação, né? Causa e... Isso. Por exemplo. Aí você pode pegar letramento literário precário e informação descontinuada. E aqui eu vou falar para você como que você vai chegar nessa tabela e nesses dados. Você pode usar a tabela ou simplesmente você pode fazer um texto sobre essa tabela. Escrever sobre elas, né? Ó, a motivação, a motivação exige mais oportunidades do que o que, não sei o que. Entendeu? Aí você vai fazer o... E aqui, ó. É o texto que você tem que fazer. O como fazer é mais complicado, né? Do que o que você tem que fazer. Que é um pouquinho. Por bloco. Né? Aí você vai escrever aqui. Como você vai escrever aqui, ó. Vou colar só o exemplo. Ele vai te dar a nota. Aqui ele vai dizer basicamente o que você precisa. Eu não tenho como colocar muitas regras quando se trata de um capítulo de revisão. Porque a revisão, ela tem um formato misto. Ela apresenta tanto argumentativa, ela apresenta tanto a expositiva, informativa, argumentativa e descritiva. A revisão é ruim, entre aspas, trabalhosa, porque ela é mista. Então é difícil escrever. Entendeu? E outra. Não é só difícil escrever. O seu professor, ele pode encrencar com sua cara e pode inventar uma coisa qualquer aqui. Porque tem uma mesclagem de três tipos de escritas aqui. Entendeu? Meta-análise, você vai fazer qualitativo ou quantitativo? É, qualitativo. Qualitativo não tem meta-análise. É, quantitativo. Se a quantitativo for sistemática, precisa de meta-análise. Tá? Tá. Aí você vai responder a pergunta problema nessa parte. Sempre responda com base nas fontes de revisão. Aqui tem toda a instrução que você precisa, tá? Tá bom. E aí você conclui aqui. E é isso. Você só vai escrever alguns capítulos. E esses dois, metodologia e revisão e resultado de discussão, que no caso, é o capítulo de revisão de literatura sistemática, tá? É. Responde. Então amanhã... É. Amanhã eu vou tentar. Obrigada, professor. De repente eu vou ficar com dúvidas lá na hora, né? Agora a gente... Não, claro, claro. Sim, sim. Você manda o link lá pra professora, a professora vai tirar suas dúvidas. Entendeu? Tá bom. Ela vai te mandar um vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.